O Bagé, mande seu recado aí, e aí, alô, você que tá curtindo aí a FGF TV. Na esquerda dominou Yuri, levantou na grande área e lá viajou de cabeça! GOOOOOOOL! Tava ligado, tava esperto, Jean Roberto, testaço para o fundo da rede, aberto o placar aqui no Sílvio de Faria Correia. Cruzamento, ela viajou de cabeça! GOOOOOOOL! Do Bagé Taironi, um testaço do Capita, meteu no fundo da rede, tudo igual aqui em São Gabriel. Agora, São Gabriel 1, Bagé também 1, no fundo da rede.